Batalha jurídica anula leis aprovadas contra os aplicativos de transporte. Acompanhe na reportagem do Marcelo Matos. Os aplicativos de transporte conquistaram o público e se tornaram alternativa ao desemprego no Brasil. Não adiantou a forte oposição dos taxistas e a violência inicial só desgastou a categoria. Mas o embrólio legislativo persiste. Competência federal ou cada município discute suas leis. E o assunto sempre acaba na justiça e as empresas se mantêm nas ruas. A Câmara chegou a aprovar a proibição total em São Paulo. Agora, os vereadores debatem restrições ao volume de motoristas. O vereador Adilson Amadeu defende 40 mil carros apenas, o mesmo volume dos táxis. Quem tem culpa então de trazer todos os desempregados do Brasil é a profissão taxista? Quer dizer que todos que sentarem num carro que é emprestado pela tia, pela irmã ou coisa parecida, então ele vai trazer renda? Não é assim. No ano eleitoral, os parlamentares não deram coro na votação do projeto. O vereador Pólice Neto avalia que é preciso discutir um meio de regulação sem radicalismo. Com regras claras de segurança, com regras claras de como você faz a integração dele com o sistema de transporte público coletivo. Então tem muito a fazer, mas não da forma que foi apresentado pelo vereador Adilson Amadeu. O avanço dos aplicativos preocupa outro modal de transporte, os ônibus. O presidente da SP Urbanos, Francisco Cristóvão, ressalta prevalência ao meio individual. A cidade vai vivenciar o caos. Quer dizer, nós não temos espaço urbano para acomodar todas essas tecnologias que estão aí, que elas são, na verdade, tecnologias de transporte individual. O presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, Ailton Brasiliense, avalia os impactos dos aplicativos nas grandes cidades. A margem de sobrevivência do transporte público em qualquer cidade está muito estreita. Se você tiver uma perda significativa da demanda de passageiros, você pode comprometer o sistema de transporte público. E isso não é o que se quer para o país e para nenhuma das cidades. O sistema de aplicativos mudou a mobilidade das pessoas. E na medida em que as tarifas do transporte público sobem, o passageiro faz suas contas e procura dividir corridas em busca de conforto e rapidez.